Rodada NVA começando, hoje tem... Pode acontecer de tudo aqui, tá? Hoje. Porque o Emanuela está aqui, solta. Rodada hoje com muitas coisas tristes acontecendo. Porque tem lesão. É o primeiro jogo que a gente vai falar agora. Já começa o primeiro jogo. Milwaukee e Chicago. Tcharam! Defesas prevalecendo. Porém, o ataque do Milwaukee com o Yanis. 30 pontos, 12 rebotes, 3 assistências. Foi lá, chegou um pouquinho mais perto do Chicago na classificação. O Milwaukee pouco a pouco. Já está brigando para ficar entre os três primeiros. E hoje é o que? Final de janeiro, começo de fevereiro. Quer dizer, é onde você tem que começar a jogar bem. Milwaukee já entendeu isso. Porque já os dois anos seguidos já era o primeiro da conferência. Não chegava em lugar nenhum. Entendeu o raciocínio. Yanis muito esperto. Mas eu quero falar é do Chicago. Chicago que está fazendo a gente sonhar ainda. Está tudo bem. Mas que a gente já vem falando que é a questão de lesão em times. E o Chicago parece que a bruxa está soltaça lá. Zach Lavin, Lonzo Ball, Karo Show e tem o Patrick Williams também. Que já tinha se machucado. Mas grave, grave. É meio Lonzo que vai operar. Eu acho que vai operar. E o Caruso que vai operar também. E o Patrick Williams que está praticamente fora. Então, está osso gente. Está osso. E nesse jogo foi exatamente a lesão que foi feitando o Caruso e o... O Grayson Allen, né? Que deu aquela puxada. É. Mas ele teve intenção de machucar o cara? De machucar não. Mas ele teve intenção de fazer uma faltadura. Aí que deu um pulso. Enfim, foi expulso do jogo. Desse jogo. Desse jogo. E tomou um jogo de suspensão. Aquele joguinho que a NBA falou. Ah, não. Não podemos deixar. Sem nada. Então, um jogo. Um jogo, amigo. O outro vai ficar fora seis semanas. Você deu um jogo para o cara. Sim. 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 Vamos para Memphis e Denver? Memphis e Denver. Jamoran, Jamoran. Jamoran que já pode ser considerado na corrida do MVP? Ah, está ali, viu? Está ali. É toda a discussão. O que ele precisa fazer mais? O que ele precisa fazer mais? As médias do Yoke, por exemplo. As médias do Embiid, por exemplo. Mas a gente está falando agora. E aí só um pouquinho. Daqui a pouco você assiste. Tá bom? Você pode ir no seu quarto assistir. Você quer ir no seu quarto assistir? Então vai. Pode pegar. Jamoran com 38.6, rebote 6x6. Ele está jogando muito bem. Muito bem mesmo. Eu acho que ele tem que entrar na discussão. Sim. Além de, né? Hoje, ele deve liderar aí o Most Improved Player, né? É. E o All-Star Game também. O All-Star Game vai ser titular. O Yoke, não. Calma. Só para terminar ele falar do jogo. É que a gente já pode... Ah, tá bom. Porque o Memphis ganhou, né? A gente não falou. Não falamos nem que o Miho ganhou outro jogo. Falou. Você falou. Não falei. A gente falou. O Miho ganhou. Você falou do Yannis. A defesa. Aí você não falou, ganhou. E se... Ganhou também esse aqui. O Memphis ganhou. O Memphis ganhou. Apesar do triplo-duplo do Yoke, que de 26 pontos, 11 rebotes, 12 assistências. Oh, ele é muito bom, né? É. É. Ele está liderando, segundo o site oficial da NBA, está liderando a corrida do MVP. Ele e o Embidão. Ele e o Embidão. O Embidão a gente já vai falar daqui a pouco. A gente já falou da rodada passada. Essa rodada a gente fala do Jamurã. Então, né? Vai ser titular ou não vai ser titular? Vai ser titular. Por quê? Ah, mas vamos já. Vamos para baixo? Depois a gente volta. O jogo de ontem. Memphis e Dallas. Já que você está falando. Vamos aproveitar. Memphis e Dallas. Dallas ganhou. Don't. Vai lembrar que a gente tem que falar. É, tem que falar. É, porque senão a gente fica falando tudo errado. 37 pontos e 11 rebotes. O que está acontecendo com o senhor Don't? A água está batendo aonde? Na bunda. Porque ele estava achando que estava o quê? Estava era do jovenzinho, com o Trae Young, né? Já comparativamente ele já sabe que ele é melhor. E beleza. Ele já está ali, já foi titular no All Star Game passado. É estrangeiro, mas já tem o hype. Pururú, pururú. Era um dos favoritos da CMVP antes da temporada começar. Antes, inclusive eu já estava falando. Porque eu sou muito fã mesmo. Sou o grupo dele. Não estou nem aí. E o que aconteceu? Esqueceram de avisar o Jamoran. Esqueceram de avisar o Jamoran que ele não podia jogar desse jeito. Aí o Don't, que já está gordinho. Que já tinha que estar, né? Se afeta. Se podia estar lá fazendo. Começou a roubar a bola. Já está melhor fisicamente. Já sabe. E aí agora está o quê? Ganhou as duas vezes do Jamoran nas últimas duas semanas. Uma fora de casa, a outra em casa. Quebrou a sequência de 11 vitórias seguidas do Memphis. E aí está o quê? Nesse jogo aqui ficou a uma assistência do triplo-duplo. 37, 11, 9. E aí já colocando ali o Dallas aonde? Dallas em quinto. Olha só! Uau! Em quinto já, né? Nada como você ter alguém correndo atrás de você. Então é isso. Exatamente, né? Sempre trabalhe com alguém melhor que você. Sempre tem alguém melhor que você. Porque aí você vai melhorar. Nada como a concorrência, gente. Ah, é verdade. A concorrência é o melhor motivacional que pode existir nessa vida. Eu já vou então para o melhor time que tem hoje. Depois, está junto com o Golden State e o Miami. Quero falar do Phoenix Suns. Phoenix Suns. Phoenix indiana. Phoenix Suns que ninguém está muito falando. Está lá ganhando. Está de boinha. CP3 fazendo os rolês dele. Ninguém está tomando. 16 assistentes nesse jogo. Vitória do Phoenix Suns. Você tem que ser a 73. Contra indiana. Você fala, ah, mas a indiana. Ah, a indiana está lá embaixo. Mas a indiana, antes desse jogo aqui, tinha ganhado o Lakers e o Golden State. Guilherme, o Lakers não é. Mas o Golden State é. Desculpa, gente. O Lakers não é. Esse ano não é referência. Muito. Vamos falar dele depois. É isso. Estão ganhando. Estão em primeiro. Estão em primeiro. Estão em primeiro. Disparado assim, né? Porque o Golden State está três jogos atrás. Parece que é o melhor final de conferência possível que a gente espera. Golden State e Phoenix. Porque os dois times jogam coletivamente, que é uma beleza. E defendem, que é uma beleza. Estou só na guarda dessa série aí. NBA, faça isso acontecer. Muito obrigado. E estaremos prontos. E sabe o que? Se terminar assim, do jeito que está hoje, hoje, tá? A gente teria um provável confronto aí de semifinal de conferência entre Golden State e Phoenix. Esse confronto, ano passado, foi play-in, gente. Olha só o quanto esses times melhoraram. É? Sem falar que vai rolar um... Já rola uma rivalidadezinha aí, né? Curry, Jamoran, bababá. Ah, tá. Beleza. Boston e Washington. Boston ganhou. Estou falando. É, o jogo em si... É, só pra falar dos 50 pontos, dos 51 pontos do Jason Tatum, que tá também... Pode ser considerado MVP? Não. Por quê? Porque ele faz 50 num jogo, daí amanhã ele faz 12. Tudo errado. Regularidade, meu filho. Tudo errado. Regularidade. Vamos fazer o manual do MVP. Segundo o Chua. Tá bom. Era isso pra gente falar. Era só isso. Vamos falar do MVP. Nem vindo de Minnesota e Brooklyn. Minnesota ganhou do Brooklyn. Ah, Carlton e Thelma, os 23 pontos. Andrew Russell, 23 é, 100 é, dos 25 pontos. E como aqui a gente erra pra caramba e é normal isso, mas quando acerta eu gosto de falar. Eu falei desse time do Minnesota antes da temporada começar. E eles estão aonde agora? Eles estão aonde? Estou na frente do Lakers. Guilherme, novamente. Está bom. Na frente do Clippers. Pronto, já era. Ah, beleza. Los Angeles virou cidade pequena perto de Minnesota. Nossa, Deus. Queria só que... Acabou? É isso? Queria só fazer um breve adendo do Lakers, né, gente? Vai trocar ou não vai trocar o Westbrook? Coloca aqui embaixo pra gente. Mas será que é o Westbrook? A gente acha que é muito maior que o Westbrook. Exato, mas tem que ter um bode expiatório. Estão fazendo de bode expiatório quem? O Westbrook e o Frank Mulder. Não, ele trocou o Dwayne Wade, né? Então tudo bem. O Miami Heat, gente. Novo líder. Novo líder. Tão como? Na Conferência Leste. Tão como? Tão ali. Ganharam aí do Lakers. Ainda sem o Kyle Lauer, sem o Tyler. Mas tava os 20 pontos. É que o Lakers foi lá e recuperou esse joguinho. Tava feio o negócio. 22, 24. Feio o negócio. LeBron James tem que dar enterrada. Com 37 anos tem que ir lá fazer uma pressãozinha lá enterradinha. Quer dizer, vocês estão tudo muito louco. Pois é, gente. Então, assim, o Miami... 33 pontos do LeBron James. Eu falei. 24 pontos do... Tá bom, é isso. É, vamos ver aqui. É só uma coisa rapidinho. É que o... Tony Davis fora também acaba com eles, né? Ah, gente. Na moral... Na moral... O quê? O time tem LeBron James, Russell Westbrook, Carmelo Anthony... Peraí, tem mais um aqui. Trevor Arisa, Avery Bradley, Dwight Howard. Você dá desculpinha aqui porque o Anthony Davis tá fora e tá jogando uma... Ah, eu tô dando... Não, mas tem o pessoal que dá essa desculpa também. E vocês viram o Reels do Carmelo Anthony. Ele por que se zoou. Gente, o Carmelo é nosso parça. Porque ele se zoou. Teve um highlight que o LeBron James foi no contra-ataque, roubou a bola, não sei o quê. E ele deu um tabelão, assim, achando que o Carmelo Anthony tivesse em uma atrás pra enterrar. Aí, é uma parada, tipo... Primeiro que o LeBron James vai ficar passando a bola. É difícil. E o Carmelo Anthony pra enterrar. Pode ser que isso aconteça, mas já passamos essa fase. Tá bom? É isso, Morela. É, então, se você também quer zoar o Laker, se inscreva no canal aqui. Ative as notificações que daí você vai ver sempre muita zoeira aqui. Então tá bom. É isso. É nóis, é beijo e curta, compartilha, é nóis e até semana que vem. Enquanto a Gabriela dança, eu vou ver a criatura. Criança aqui, criança. Tudo certo aí? Beijo. Olha lá.